Dos dois que matou, eu quero saber qual foi dos dois que matou a borboletinha que tava aí Quem matou a borboletinha, Estopinha? Tinha um corpinho aí, o corpinho da borboletinha Foi você que matou? Foi você? Você é um cachorro do mal? Foi você, Mumuzinho? Quem foi que matou a borboletinha que tava aí? Eu quero saber quem matou a borboletinha Quem matou a borboletinha foi você? Eu vou fazer um B.O. da morte da borboletinha E vou dar parte Se não aparecer quem matou a borboletinha, vai os dois Vai os dois pra Fundação Casa Você quer pra Fundação Casa? Você quer? Foi você que matou a borboletinha? Se foi você, você encosta a patinha na minha mão Foi você, tá confessando, ó Tá confessando que matou a borboletinha Por que você matou a borboletinha, meu filho? Papai não pode trabalhar deixar vocês ociosos Que tem um assassinato aqui em casa E você, Mumuzinho? Por que você não defendeu a borboletinha, meu Pedro? Tem que defender a borboletinha, meu neguinho Você tem que defender a borboletinha Você não viu, não? Fala alguma palavrinha, fala Alguma palavrinha, denuncia De Mumuzinho, tem alguma denúncia pra fazer? Alguma denúncia? Quem só fala palavrinha? Qual foi? Entendeu a palavrinha, não? Quem matou? Fala, Mumuzinho Fala aí Quem matou a borboletinha? Foi esse amarelinho aqui do mal? Foi você, amarelinho, que matou a borboletinha? É, estopinha Não tem gente tirada no sofá Sem asinha Toda depinada Um assassinato aqui em casa Eu vou investigar direitinho Vou fazer autópsia Vou fazer a perícia A câmera tava funcionando Eu vou olhar na câmera Quem foi que entrou aqui Com o corpinho de uma borboletinha? Tá? Muito feio isso que você fez E você, Mumuzinho Defende a borboletinha na próxima vez